A CIDADE NO BRASIL Encontrei o teu desprezo e a casa abandonada Encontrei o meu lar triste com suas portas fechadas Eu pensei em ser feliz com toda sinceridade Nosso mundo, meus amigos, está cheio de maldade A ingrata abriu pra ela as portas da falsidade E fechando para mim as portas da felicidade Calou fundo em minha alma o desprezo deste alguém Ao me ver desamparado deste mundo sem ninguém Eu fui ao altar de Deus Pergunta pelo meu bem Mas a porta da igreja estava fechada também Por que será que um homem precisa sofrer assim? Resolvi embriagar e nesta dor dar o fim Também encontrei fechadas as portas do botequim Somente as portas do mundo estavam abertas para mim O drama triste da vida Desempenho meu papel Aquelas portas fechadas Me atirar assim ao léu Quando acabar minha vida O meu destino cruel Eu peço a Deus que não feche Pra minha porta do céu